Hoje minha finalidade é fuder contigo, entra no teu juízo e te fazer gols Tem que ir no bailão pra fluir, não dá trabalho lindo Oje vai rolar, putaria Esse cachorro tá com paz Que você atrapa nada Essa mina é de mágica, né? Esse cachorro tá com paz Essa mina é de mágica, é de mágica Oldjunga Lembra sua finalidade É foder contigo É pra no teu juízo E te fazer 알고 E que o bairro tá fluido Não dá trabalho lindo Oje vai rolar, putaria Esse cachorro tá com paz Que você atrapa nada Essa mina é de mágica, é de mágica Essa mina é de mágica, é de mágica